Música Parentes de presos fizeram uma manifestação na manhã de hoje em frente a casa de custódia em Campos, no norte do estado E é o que a gente vai acompanhar agora Queremos nossos presos! Queremos nossos presos! O combinado foram, depois que as células ficassem prontas, trazer os presos, todas as células já estão prontas Por que que não trazem os presos? Ou eles trazem os presos de volta, ou então dá uma solução pra gente Paga passagem pra todo mundo que coloca onde toda semana Desesperados, os familiares dos presos pediam o retorno deles para a casa de custódia de Campos Meu filho tá lá, só com uma roupa, foi pra audiência, todo rasgado, podendo dar as coisas pro meu filho e não ter como É um absurdo, né não? De acordo com os parentes, muitas mães e irmãs de detentos não tem condições de viajar para fazer a visita Por menos de 400 reais a gente não vai no Rio, a gente não tem condição Dia 21, 24 era pra mim ir de novo, eu não pude ir Meu filho tá lá, só com uma roupa do corpo Mais de 200 presos foram transferidos para o presídio de Bangu 9, no Rio de Janeiro Depois de uma rebelião que aconteceu em março deste ano Na ocasião, eles atearam fogo em colchões e lançaram pedaços de concreto nos refletores Destruindo toda a parte elétrica e hidráulica da casa de custódia Segundo os familiares, a promessa da direção da unidade é que os detentos ficariam apenas 3 meses na capital e voltariam para Campos Mas esse prazo venceu e alguns deles continuam por lá Queria que o diretor descesse até nós e explicassem por que os 10 que fizeram já se encontram no presídio As selas já estão prontas Então eu quero saber dele, porque aqui é um direito nosso é lei o preso cumprir pena próximo a sua família Pois é, em situação tensa, complicada aí na cidade de Campos A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que os detentos estão retornando aos poucos para a cadeia pública lá em Campos Até o momento, 45 internos já voltaram A Secretaria ressaltou também que eles foram transferidos para o Complexo Penitenciário de Gericinó, lá em Bangu Após o princípio de rebelião na madrugada do dia 15 de março Na ocasião, três selas da unidade sofreram danos e foram necessárias obras para reconstruí-las A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária